Olá, tudo bem com você? Eu sou Caio Oliveira e seja bem-vindo ao Satélite 9. O que acontecerá em 100 quintilhões de anos com o nosso planeta? Então segura firme que eu vou dar a partida rumo aos mil anos, um milhão de anos, 100 quintilhões de anos. Daqui mil anos. Daqui mil anos, devido a rápida evolução das línguas, nenhuma palavra que utilizamos atualmente existirá. As estrelas terão se movido, então haverá uma visão diferente no céu. Gama substituirá polares. Daqui dois mil anos. Em dois mil anos, as plataformas de gelo terão derretido completamente por conta do extremo aquecimento global de 8 graus Celsius. Os níveis do mar aumentarão em 6 metros. Daqui 20 mil anos. Se nós sobrevivermos a essa mudança climática de 20 mil anos, a região de Chernobyl finalmente será segura. Daqui 50 mil anos. As cataratas do Niágara irão desaparecer. A erosão do lago Erie se completará e as quedas deixarão de existir. A Groenlândia estará livre do gelo, com um aquecimento global moderado de 2 graus Celsius. Daqui 100 mil anos. O Titânio em seu Macbook começará a derreter. Um super vulcão ou um asteroide capaz de alterar o clima na Terra afetará o planeta. Todas as estrelas no céu serão completamente diferentes devido à movimentação da galáxia. Daqui 500 mil anos. O combustível remanescente nos reatores de hoje finalmente será seguro. E o mundo congelará novamente. Daqui 1 milhão de anos. Em 1 milhão de anos, todos os vidros criados hoje finalmente terão se degradado. Estruturas massivas de rocha, como as pirâmides de Gizé e outras, podem ainda existir. Daqui 5 milhões de anos. Em 5 milhões de anos, as previsões são mais difíceis. Algumas teorias propõem que o clomo São Mui vai desaparecer, tornando o sexo masculino impossível. Daqui 50 milhões de anos. Em 50 milhões de anos, a África vai colidir com a Eurásia, selando a bacia mediterrânea e criando uma cadeia de montanhas similar ao Himalaia. O gelo da Antártida vai migrar ao norte e derreter. Aumento do nível do mar em 75 metros. Não se preocupe com isso. Toda a galáxia poderá estar colonizada por uma espécie alienígena superior até lá. Daqui 60 milhões de anos. Nessa época, a órbita da Terra se tornará imprevisível. Daqui 250 milhões de anos. Os continentes começarão a se mover e formar um único supercontinente novamente. Daqui 800 milhões de anos. A fotossíntese EC4 será impossível, o que acarretará no fim de toda a vida multicelular. Daqui 2 bilhões de anos. Em 2 bilhões de anos, o núcleo da Terra congelará e o planeta vai parar de rodar. Sem rotação, sem campo magnético e sem proteção da radiação do Sol, a temperatura da superfície será de 147 graus Celsius. Toda a vida se extinguirá. Daqui 7 bilhões de anos. Em 7 bilhões de anos, o Sol atingirá o seu raio máximo, 256 vezes maior do que o seu tamanho atual. Mercúrio, Vênus e talvez a Terra serão destruídos. Em seguida, nossa estrela se tornará uma anã branca, com um total de 50% da sua massa atual. Daqui 20 bilhões de anos. Um fim potencial do Universo poderá ocorrer em 20 bilhões de anos. Toda a matéria será destruída pela expansão do Universo. Todas as distâncias se tornarão infinitas. Daqui 100 trilhões de anos. Todas as estrelas terão morrido. Os únicos objetos presentes no Universo serão remanescentes. Anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Se a Terra já não tiver sido engolida pelo Sol, sua órbita finalmente decairá e o planeta mergulhará em direção à sua antiga estrela para a destruição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho